É de noite e nós estamos no ar. Antes de ir para a entrevista, o Russo, ele é adestrador e é o convidado da nova temporada do Pegando as Manhas. Ele trouxe aqui no estúdio um cachorro no palco para a gente treinar. Vamos ver agora o Pegando as Manhas. Muito bem, Pegando as Manhas é aquele momento onde eu aprendo coisas que eu não sabia para usar no meu dia a dia. No caso, isso aqui que a gente vai fazer vai ter muita utilidade, porque o De Noite, como todo mundo sabe, é um elenco formado por animais. E nós trouxemos aqui um dos maiores treinadores, adestradores de animais do continente sul-americano, que é o Russo. Mas o Russo parece que não chegou ainda. Então eu vou pedir para a Toya trazer o Russo. Pode vir aqui, cadê? Olha, aê! Toya, vem Toya, vem Toya. Vem Toya, Toya, vem Toya. Tudo bem, Toya? Que legal! Vem cá, vem cá. Olha aqui, isso aqui é um animal, né? E está limpo, diferente de vocês e tem carisma. É isso que vocês têm que aprender. É a primeira vez que eu vejo um convidado feliz de te ver. Como você é o Russo? Mas não é a primeira vez que o Danilo está em cima de um convidado. Não é? Não é? Não é engraçado isso. Não é engraçado isso. Ele já vai botar... Tudo bem, Toya? Tudo bem? Você é o Russo? Sim. Posso falar em português com você? Sim. Você vai entender bem? Fala bem meu idioma? Positivo. Muito bem. Olha, ele é bilingue. Ele é russo, né? É. Entendi. É o товarista. Russo, desde quando você treina animais, hein? Seis anos profissionalmente, mas desde pequeno eu sempre treinei uns animais assim por curiosidade. Como? Por curiosidade? Como é que se vira um autodidata de treinamento de animal? Eu vivia em sítio, né? E aí eu peguei uma galinha lá e comecei a treinar, depois um gado. O que você fez com a galinha? Fiz ela me seguir, fiz ela achar um jogo de tampinhas, qual aonde estava o brinquedo dela. A galinha? É, eu chamava ela onde ela estava, ela vinha. Como ela chamava? Acho que, eu não tenho, assim, não lembro, porque era Margarida, eu acho. Eu tinha seis anos, mais ou menos. Quando eu falei sobre a galinha, alguém aí falou o nome da minha mãe, né? Liana é muito delicada, né? Eu acho que tem uma voz assim. Uma hora... Eu acho que foi o Diguinho que... Ele devia estar vendo outra coisa. Minha mãe está assistindo bem, viu? Minha mãe está assistindo. E aí você falava para a galinha ir buscar as coisas. É, por curiosidade eu vi algumas coisas assim, eu falei, ela pode fazer isso. Aí eu comecei a treinar com o próprio milho, né? E aí todo mundo ficava me zoando e desde pequeno eu faço isso, treino vários tipos de animais. E hoje esse pessoal ficava te zoando, você fala o que para eles? Eu acho que eles continuam zoando, eu não falo nada, eu sigo em frente. Tá certo. E quem tiver inveja... Isso é bom, o carinho do animal, não é? Dá para perceber no animal, né? A alegria do treino. Muito bem. Você acha que ela ficou feliz em me ver ou ela estava encenando? Ficou sim, muito feliz. Na verdade ela estava dormindo, mas quando ela escutou ventoia, ela já vê que... Vem toia! Vem toia! Vem toia! Vem toia! Eu adorei a toia! A toia sim, eu quero a toia sempre aqui no meu programa. Ela está confundindo com um poste, é perigoso fazer xixi porque o Danilo... Não, não, porque ela é fêmea, então ela faz na graminha. A gente deu bem nessa. Então pode ficar tranquilo, Danilo. Muito bem, que truque você tem para ensinar? Sentar, deitar, rolar, ficar, pular. Então, o comando básico é o sentar, né? A pessoa pode usar uma guia assim, puxar para cima. A guião mata, aprendeu a guião. No caso da toia, ela faz mais rápido porque ela já é treinada, mas aqui é uma coisa que ela gosta. Ela está com uma bolinha também. E pode também usar petiche. Peraí, então, peraí. Calma lá, o que está acontecendo aqui? Ele fala que não pode vir porque está de quarentena, que vai fazer o programa de casa. Ele fala, não, vou ficar na minha casa. Não posso entrar no estúdio. De repente, ele aparece aqui para roubar a atenção. Hoje eu trouxe os bichos todos. Pede para o Diguinho sair, por favor. Pede para o Diguinho sair. Isso. O Diguinho emagreceu mesmo. Como que chama ali? A Leide. A Leide? Isso. É uma minha pique. Deixa a Leide à vontade, vamos concentrar na toia. Isso. Indo para o chiqueirinho domingão. O comando senta, né? É assim, a pessoa para a mão, enfrente o cão e espera o cão sentar e recompensa. Ele está fazendo oink. Aqui eu posso dar a bolinha para ela, né? E também posso mandar ela deitar. Deita. Fica. E agora eu vou recompensar com a bolinha e vou brincar com ela, fazendo carinho. Ela gosta da bolinha. Isso. Assim como eu treinei a Leide também, né? A Leide também fez isso. Ih, falou de animal e o pessoal, ela está indo para lá, ó. É. Pede para ela sair de lá, senão ela vai se sujar. Ah, é? Cara, eu acho que ela sentiu o cheiro do lixo e veio. Isso. Se apresenta. Fica. Ok. Quem está em casa, olha aí. Como é que quem está em casa faz o cachorro deitar? Leide, não é a sua vez, hein? É com petisco. Você pode usar um petisco, um bifinho, um franguinho, né? Fresco. E, ó, ela já está de olho no petisco. Você vem andando com o seu cão, com a mão aqui no petisco e fala, senta. E aí o cão vai sentar. Mas como ela entendeu que o que você falar sentar era para ela fazer esse movimento? Porque quando ela para e encosta a bunda no chão, eu recompenso. Ah. E aos poucos eu vou demorando a recompensá-la. Aí o que que acontece? Eu vou esperar e daqui eu posso tirar um fica. Fica. E aí eu vou aguardar um pouquinho e vou recompensar ela. Mas ela entende a palavra senta ou o que ela entendeu foi o gesto que é para sentar? Primeiro ela vai associar em troca do petisco. Depois de um tempo ela vai associar o comando e se condicionar. Por exemplo, se eu falar Sérgio Reis e aí depois que ela sentar eu dou a comidinha para ela. Ela vai achar que Sérgio Reis significa senta. Aqui, Sérgio Reis. Fica. Caramba! Olha, caramba! Ela é boa mesmo! Muito bom! Meu Deus! Muito bom! Então o animal ele associa o comando e ele começa a entender o que você quer. Em troca disso você deixa ele mais feliz porque ele come e brinca. Senta. Fica. Senta. Deita. Rola. Senta. Se apresenta. De pé. Fica. Ela gosta disso ou ela tá puta com você? Ela adora aqui. Ela adora. Ela quer brincar. Você não acha que ela fica puta com você? Pô, me dá logo essa merda aí. Para me encher o saco. Que nada. Rola é o caralho. Me dá logo a caralho aí. Vai. Ela gosta? Não, momento algum. Ela quer brincar o tempo todo. Ela é brincalhona mesmo. Ela é demais. Eu vi que ela é demais. Ela tá alegre. Você percebe no tom. Eu tenho uma cadelinha de cinco. Vai fazer seis anos. Eu consigo adestrar ela ou já tá muito velhinha? O difícil é só o ser humano, né? Mas o cachorro consegue sim. Nessa idade não é tão velho então pra aprender? Qualquer idade aprende. Já deixei cante com 14 anos. Aí tem que tá bem de saúde, né? Pra você poder... Como que faz pra ela fazer as necessidades no lugar certo? Então, essa é uma coisa mais procurada pelas pessoas, né? E mais difíceis também. A pessoa pode pegar uma área pequena, colocar a comida de um lado, a água de outro e do outro lado o tapetinho que ela queira que faça. Só que nesse tapetinho sempre é bom você conseguir o odor de outro cão. Dá um pulo na casa do seu vizinho ali, pega o tapetinho, esfrega no cheiro do cachorrinho dele. Qual que seria o cheiro? O cheiro do xixi... Qual parte do corpo tá o cheiro? Não, onde o cachorro fica pode ser por ali. O odor tá ali, né? Então, assim, o cão, ele tem 25 vezes... Ele sente 25 vezes mais o odor, né? Que a gente sente, o cheiro, né? Meu Deus, esse cachorro deve estar sofrendo, hein? Isso. Que é assim que ela faz o faro também. E tudo, Danila, por troca da brincadeira. Então, pros cocôs e xixi, quando o cachorro vai lá e começa a se direcionar pra aquela... Ó, ela querendo brincar. Ó. Deixa ela brincar. Isso. Se você soltar ela da coleira, o que que acontece? Nada, ela vai ficar por aqui. Então solta ela aí. Isso. E aí, nesse cantinho, quando o cão vai pra cima do tapete, você começa a fazer festa pra ele. E aí ele começa a entender o que você quer. Ah, é? E ele começa a fazer o xixi e o cocô pra te chamar pra ganhar petiche e carinho. Porque ela entende que você ficou feliz. Isso. E aos poucos você vai aumentando essa área e daqui a pouco a casa toda ele não faz mais xixi e cocô. Quem tá em casa consegue fazer isso? Consegue. Tranquilamente? Tem vídeos no YouTube ensinando também. A pessoa tem uma noção de como fazer, né? Toia. Na prática. Toia. Vai, Danilo. Tenta dar algum comando, Danilo. Vê se consegue. Ele consegue. Senta, toia. Senta. Senta. Aqui, toia. Tá achando que a remina que vai lá na tua casa? Pode segurar a bolinha. Fala senta. Senta. Se apresenta. Acho que tem a voz mais grossa. Se apresenta. Se apresenta. Agora pode dar a bolinha. Deita, deita, deita. Vai, vai, começa a falar. Leva a mão no chão. Quer dar uma entrevista? Segue no Insta. Deita, deita. Vamos lá pra casa? Deita. Rola, rola, rola. É, eu acho que você, ela vai obedecer. É, eu que sou o treinador dela, o tutor, né, claro. Mas ela faz com você também. Ela gostou de mim. O cão, pra ele fazer com outras pessoas, ele precisa de um pouquinho de tempo. Entendi. Pra ele começar a entender com aquela... Mas ela gostou de mim. Sim, ela gostou. Olha aqui o que eu vou fazer com ela. Toma a bola. Viu o que eu fiz? Parabéns. Vocês viram o que eu fiz? Você jogou a bola, foi legal. Joguei a bola pra ela, vocês viram não? Ela pegou e trouxe ali. Só ela com a bola aí. Fica. É verdade. Você é um verdadeiro adestrador. É muito importante pro tutor do cão ter o cão comportado, é muito importante sempre ter o cão apegado. Primeiro, amar o animal. Se você vai ter um animal, tem que gostar dele. Não adianta pegar um animal e não gostar. Doutor Palmiro. E aí o animal começa a entender... O que é isso? É o doutor Palmiro. Doutor Palmiro, é boa. E aí o animal começa a entender que tudo que ele faz de bom, você começa... Você gosta mais disso. O melhor estímulo pra adestrar é o cachorro saber que você ficou alegre com ele. Isso. E não que você falou, tô triste com você, com você. Muita gente quer cobrar do cão dando bronca num filhote, por exemplo, até bate no cão. Ela vai rebatear. Olha o susto que não vai fazer. Não faz nada. Mas ela vai... Mas eu vou pulir. Aí o cachorrinho tá vindo. É legal. Olha a bola. Aí joguei a bola de novo. A gente sempre vê cães farejadores ajudando os bombeiros, a polícia. Como é que se treina? É, a Toya, por exemplo, ela foi embrumadinho, né? Ela achou seis corpos em quatro dias. É uma heroína? Sim. Ei, Toya, é uma heroína, Toya. Vem. Parabéns, Toya. Vem, vem, vem. E também a Rael do Cabo, ela ajudou a encontrar o corpo da turista que foi morta nas trilhas lá, três dias desaparecidas. Uau. E ela também ajuda no trabalho policial em Saquarema também, né? É uma heroína. Sim. Mas ela... Você que ensinou? Droga, ela relaxa? Sim. Ih, vai dar ruim. Toya, fica. Tá indo de fininha lá, Danilo? Olha, Danilo. Vai dar ruim. Ótimo. Aí, Toya, fica. Vem cá, e como é que faz isso? Depois de treinar o básico, o animal já entendeu que ganha as coisas em troca daquilo dali. Sentou, ganhou, né? Então você começa a colocar em caixinhas, em locais escondidos, a bola, junto com o odor. E ela começa a querer achar a bola, que é o cheirinho dela, que já tem aqui a babinha dela. E nisso, ela começa a entender que quando cheira aquele odor ali, que tem odor que ela já sentiu ali, você viu que eles já saíram correndo. Então quando tem aquele odor, ela entende que vai ganhar a bolinha. E aí eu tô com a bolinha aqui no meu bolso, depois de um tempo ela começa, eu falo, busca, busca. Ela vai buscar, busca. Ó. E ela sabe que a bolinha tá comigo. Ela tá procurando. Mas não vai pra lá não. Toya, não, não, não. Vem aqui. Toya, aqui. Lá vai dar ruim. Aqui. Fica aqui. Senta. Fica. Essa é uma caixão muito especial. Quando ela acha, a gente recompensa. Assim também faz com uma roupa sua. Você se perdeu, a gente treina com o odor da sua roupa, o seu cheiro. Ah, então quando vocês estão procurando alguém que sumiu, vocês dão o odor da pessoa que sumiu pra ela ir atrás. Isso, a gente consegue a roupa da pessoa que ela usou nos últimos dias, aí começa a brincar com ela durante meia hora. A do Daniel é a mesma, né? Você não troca? Ela tá buscando. Qual a distância que ela consegue achar? Ah, muito longe. Lá em Brumadinho foi nove metros de profundidade um corpo. Uau. É, através do canudo de odor do barro, aqueles trincados, aí sobe o odor e ela sabe que tá ali. Ela começa a cavar e deita no local, entendeu? A gente consegue fazer ela achar alguma coisa agora? Sim. A gente achar nele, né? Nele eu acho que vai ficar ruim, né? É. Ele já saiu fora correndo? Será que eles foram pro camarim, eles foram pro camarim? Ah, foram beber um café. Então vamos fazer ela achar a bolinha. Vamos esconder em algum lugar. Esconde ali no sofá, por ali, vamos mandar ela pro canal. Vou esconder, não deixa ela ver. Aqui, Tóia. Ó, ela já viu. Não deixa ela ver. Ó, não vou deixar ela ver. Fica. Vou esconder. Esconde aí, esconde bem escondido. Vou esconder. Vou esconder com você aqui. Tá bom. Vou deixar ela aqui escondida. Vou deixar ela. Vou deixar ela aqui pra ela confundir, porque tem uma bola do lado. Vamos ver se ela acerta qual bola que é dela. Ela só não pode pegar a bola errada, né? É. Tá tipo a hérnia do Siqueira. Então... Tem uma bola aqui assim, né? Então vamos mandar ela buscar a bolinha. Aqui ela sabe que ela vai buscar a bolinha. Mas como é entorpecente uma pessoa, a gente coloca junto numa sacola o cheiro. Boa. E a gente fala busca. E ela entende que tem que buscar aquilo dali. Busca. Eita. Busca. Aqui. Busca. Ela tá sentindo o cheiro de bacon aí. Ela tá... O diguinho, mas não é o diguinho que ela tá atrás. Ela vai chegar aqui. Busca. Eita. Cara, ela já sentiu o odor. Agora ela quer saber onde tá. Busca. Eita, ela tá... Ela sabe que tá ali. Ih, cheirou a bunda dele. A sorte que o banco defendeu, viu? Não é nem difícil treinar isso, não. Não, mas ela tá quase. Busca. Ela tá quase. Busca. Ela tá quase. Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se ela vai vir atrás. É, muda de lugar, Léo. Aqui. Busca. Beleza, ela associa que tá com você. Eu acho que ela tá vendo que tá aqui. Porque ela tá vindo. Aí, se você andar, o odor, ele vai ficando fraco. Ah, tá. Quanto mais tempo o odor fica... Solta, solta. Solta a bola, vamos ver. Busca. Aqui, ó. Revista ele. Revista. Revista. Solta a cachorra. Solta a cachorra. Não, pode deixar. Pode deixar que ela vai pegando. Busca. Ela achou. Ela achou. Achou? Achou. Achou. Eita. Olha aí. Ela pegou a bola errada. Peraí, deixa eu dar essa... O que acontece, Danilo? Você ia adotar ela há quantos anos? Eu sempre tive o sonho de ter um golden. Essa aqui é demais. Não fui selecionada pra nada, mas graças a Deus é super reconhecida. E assim, eu fui treinando e através dessa troca de amor a gente conseguiu muitos resultados. A questão ali do faro, você acabou de colocar uma bola no bolso, é como se fosse, fica, é como se fosse assim, você colocou, o vagabundo correu lá, a pessoa e escondeu a droga. Ainda não tá forte o odor naquele local. Só se tiver muita quantidade, o cheiro vai tá mais forte, ela acha mais rápido. E ali, ele colocou dentro do bolso dele. Se ele fica 10 minutos ali, o odor começa a ficar mais forte, ela começa a encontrar mais rápido. Mas isso conta também o vento. Se ela tá procurando aqui e tá ventando pra cá, ela não acha. O vento tem que tá a favor. Ela só vai achar se passar em cima. Fica essa dica para os traficantes do Brasil. Quando você vê que a polícia soltou os cachorros em você, vai contra o vento. Tem que ver a direção do vento. E ela deu uma cheirada na bunda dele e gostou de ficar do lado dele. Pelo visto ela gosta de whey protein. Muito bem, olha aí. Ela tá quietinha, pessoal. Mas é um pó legalizado. Vem cá, você tem dicas de adestramento nas suas redes? Quais são suas redes? É russo adestrador. Qualquer plataforma, russo adestrador. Muito bem. Arroba russo, underline adestrador. Muito obrigado. Até o próximo Pegando as Manhas. Muito bem. Esse foi o Pegando as Manhas. E olha, Diguinho. Eu fiz questão de falar com o Russo sobre treinamentos de animais. Porque eu estou treinando você. Pra próximo ano, quem sabe, você volta mais educado, mais obediente. Tá certo? Tá bom, coelhão. Nós dois animais no programa. Isso, vai. Gordo do Danilo. Tá bom? Você tá falando no seu programa do rádio lá que eu engordei. Eu já tô mais magro, viu? Tô emagrecendo. Avise lá os porteiros que te ouvem. Olha, agradeço, porque a produção me mandou umas fotos quando você pôs uma mini cueca aí. Que eu não publiquei, perdão. Tá bom? Porque eu fiquei também com medo de algumas outras coisas, de ter uma reação muito forte sua. Mas, saiba que sim. Tá com medo, né? Depois eu vou... Eu já até imagino quem da produção deu essas fotos. Deve ser uma... Deve ser uma mulher careca. Não é? É careca. Não é. Pior que não é. Olha, mas deixa pra lá, né? Ah, foi o desgraçado do Klein que tava tirando foto minha que eu tava de costa com a tanguiela do Moura. Tirei mesmo, tava ridículo, bicho. Tô louco. Ai, ai. Eu tô no Brasil também. Eu não posso confiar em ninguém nesse programa. Se você publicar, você tá ferrado, tá? Não vou publicar, calma.